O JC 24 horas está com o secretário de educação do município de Floriano, o padre Nilfrani, que já no princípio de ano a gente fala de educação e a preocupação dos pais, da comunidade e também da própria secretaria é a questão do transporte escolar e também da merenda. E os dois assuntos estão em pauta aqui nesse momento com o secretário, começando aí pela vistoria aos transportes com duas empresas que vieram de Teresina, ontem no parque do estado de Tiberão passaram pela vistoria e o secretário fala com a gente desse momento e desse acompanhamento como aconteceu e como vai ser o desfecho de tudo isso para que esses transportes possam estar aí aptos. A levar as crianças ou deslocar até as escolas. Bom dia a todos que nos acompanham pelo portal 4 horas, cerca de 4 horas. É importante lembrarmos que esse processo licitatório das empresas que farão trabalho de transporte escolar em nosso município é um processo assim realmente que requer de cada um de nós também muita atenção. Então o processo que foi feito já no ano passado, tivemos empresas do ano passado que também não foram aprovadas e esse ano tivemos outro processo e aí nesse momento tivemos duas empresas que vieram de Teresina e essas empresas ontem estavam aqui com os transportes escolares. Os ônibus que farão então esse trabalho no nosso município e como já bem disse nosso amigo Carlos Irã, tivemos a vistoria ontem onde os órgãos fiscalizadores como o Sutran, que participa também nesse momento, todos os nossos conselhos, os convidados também para esse momento, o Ministério Público e outros órgãos fiscalizadores, estiveram presentes ontem na fiscalização fazendo a vistoria de cada transporte que estava ontem aqui em nosso município. Essa vistoria é feita de fato com muita atenção, todos os itens do carro são vistoriados exatamente para uma possível, se houver algum momento que eles descobrem que esse transporte não tem a veracidade para a realização do trabalho em nosso município, então será descartado, o que aconteceu ontem também, a vistoria olhando cada item do transporte, descobriu-se ontem dois transportes que não estavam regular para ser acolhidos em nosso município, então já foi imediatamente, as preliminares da vistoria imediatamente a substituição feita desses transportes, tá bom? Então foi uma vistoria realmente assim muito cautelosa, com muita transparência, onde todas as pessoas estavam lá presentes, os órgãos fiscalizadores, a comunidade floreanense também tinha pessoas lá presentes, a imprensa lá presente também, ajudando de fato para que esse momento seja não só um momento de visibilidade, mas também de acordo com o edital feito para o transporte escolar em nosso município, seja de fato cumprido também. Nesse primeiro momento, o que ficou definido é dos transportes que foram vistoriados naquele momento? Olha, tecnicamente, os transportes de imediato foram aprovados porque, olhando aquele momento lá dos órgãos fiscalizadores, apenas dois que não estavam dentro dos critérios do edital do transporte escolar em nosso município. No entanto, após essa vistoria, temos então que esperar o laudo final, relatório final dos órgãos fiscalizadores, para que nós possamos então fazer de fato a concretização desse nosso trabalho. Tem um prazo para receber esse relatório? Nós temos no máximo até três, quatro dias para que esse relatório esteja pronto, para que assim possamos fazer o encaminhamento às empresas devidamente corretos, mas devidamente coerentes com os critérios do nosso edital para a realização desse trabalho que é o transporte escolar em nosso município. Já que teve a vistoria nos transportes, está sendo aguardado os relatórios para saber se ele vai ser positivo ou negativo, vem também a questão da merenda escolar, que no ano de 2021, mesmo com a pandemia, foi um trabalho danado para a Secretaria de Educação poder manter merenda escolar para todas as crianças e todas as escolas. E eu sou sempre preocupado e buscamos viabilizar algo que pudesse dar mais tranquilidade para que essa merenda não falte às escolas. Quais são os procedimentos, nesse momento, de ser tomado para que as crianças também possam ter a merenda escolar concretizada e em dia nas escolas? Olha, é bem verdade, né? O ano de 2021 nós fizemos todos os processos licitatórios. As empresas, porém, que estavam aptas a realizar esse trabalho no nosso município, também não cumpriram o seu papel, né? De fazer com que a merenda chegasse até o município de Floriano. Então, houve empresas que atrasou e não foram capazes de cumprir exatamente o que estava prescrito. Então, nós fizemos também a notificação e automaticamente essas empresas também receberam suas penalizações. O nosso trabalho para que a viabilidade dessa merenda não esteja ou seja como aconteceu em 2021, nós tivemos não só a atenção, mas o trabalho de garantir, de fato, a merenda escolar para o nosso município no ano de 2022 com as nossas aulas presenciais. Portanto, quando se trata da questão da merenda, nós estamos garantidos já a merenda escolar para iniciarmos as nossas aulas no ano de 2022. Secretário, quanto essa pandemia que se alastra e também essa virose terrível, pode ficar aí o sinal de alerta para o início das atas previstas por dia 7 de iniciar ou não o presencial? Isso, nós temos que ter também essa consciência, né? Um bom senso de quem não só é humano, mas também que tem a sensibilidade de observar, observar, estarmos atentos, todos devemos estarmos atentos para esse momento, né? Se acontecer por acaso o 7 de fevereiro, estivermos com um alto índice desse momento da pandemia, certamente nós vamos colocar em risco nem os profissionais da educação, nem muito menos nossos alunos, né? Em primeiro lugar, eu sempre digo, em primeiro lugar, a vida das pessoas, né? Então, é um momento assim de estarmos atentos, sinal de alerta, mas com essa esperança de que começaremos dia 7 as nossas aulas presenciais. Se acontecer o contrário, também falaremos como será também as nossas aulas ou aguardaremos outro momento oportuno para começarmos presencialmente as aulas no nosso município. Mas nesse momento, a nossa esperança é que no dia 7 estaremos prontos para começarmos de forma presencial. Mesmo que as aulas iniciem dia 7, que as coisas tendem a se melhorar daqui para frente, quais são os protocolos a ser obedecido? Porque sabemos que as aulas vão ser presenciais, mas deve também se ter os devidos cuidados. Sim, sim, estamos já praticamente já prontos, uma cartilha, nosso município terá uma cartilha, né? De protocolo, estou seguindo todo o protocolo, então todas as escolas, profissionais, alunos terão então acesso a essa cartilha, protocolo do nosso município, que faremos tudo de acordo com a Organização Mundial da Saúde, com a nossa, o CESAP, a CESAP, que é de fato do Estado, o COI do Estado, mas também de acordo com as orientações da nossa Vigilância Sanitária do município. Então, questão de saúde e protocolo, estamos de fato seguindo para que todos possam participar ativamente e com segurança do nosso momento de aula presencial. Essas aulas, se tudo correr ao normal, elas vão ter início no dia 7 e será zona urbana, zona rural, toda a rede municipal? Sim, até porque, quando se diz a rede municipal de ensino, ela comporta as nossas 49 unidades escolares que temos no município. Então, 32 na sede, aqui na cidade, e 17 na zona rural. Portanto, todos terão início no dia 7, de uma forma geral, igualitária, em todo o nosso município. Da Secretaria de Educação de Floriano Carlos Irã, para o portal JC24H, com você.